Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo que tá no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então não deixa de colocar o seu likezinho aqui embaixo. Ativar também o sininho de notificação, gente, porque às vezes vocês assistem o vídeo, mas vocês não ativam o sininho. E aí, toda vez que eu postar, vocês não vão conseguir receber. Então deixa ativado o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, vocês conseguirem receber, tá bom? Tá chegando agora, seja muito bem-vindo, é um maior prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais um vídeo. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, gratidão é o que eu tenho pra falar pra vocês. Gratidão pelas mensagens de carinho, a arte de vocês. Eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi no direct, com as mensagens que eu recebi no whatsapp, com as mensagens que eu recebi no message, com as mensagens que eu recebi aqui embaixo nos comentários. Gente, muito, muito obrigada. Vocês não têm noção de como uma mensagem de vocês faz a gente se sentir bem. De verdade, quem passa por momentos difíceis na vida, às vezes, é... Lendo uma frase de carinho que eu recebo com muito amor. Então, respondi todos vocês, gente. Muito, muito obrigada. Quero agradecer também a Flavinha, que sempre tá lá no Insta. Ela sempre me manda mensagem. Ela tem o mesmo problema, gente, de alopécia. E ela sempre tá me dando força. Ela sempre tá me dando diquinhas de que algumas coisas podem funcionar. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer hoje pra vocês é gratidão. Por todas as mensagens e por todo o carinho que eu obtive aqui, tá bom? Obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe a família de vocês. Que mantenham vocês sempre assim, com um coração tão bom. De verdade, muito obrigada, tá? Quis começar o vídeo agradecendo, gente. Porque não tem nada melhor do que a gente agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus. E depois quem tá aqui sempre do nosso ladinho, né? Bom, gente, o vídeo de hoje que eu vou gravar pra vocês. Eu dei uma arrumadinha aqui em casa. Não fiz faxina. Foi só alguma... Foi só uma arrumação mesmo. Porque tinha algumas coisas desorganizadas, com poeira. Então, eu quis dar uma organizada e gravei um pouquinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? E outra coisa, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Deus, ele abençoou. Graças a Deus. Daqui duas semanas, vou passar com a dermatologista. Por isso que eu falo, gente. É importante a gente sempre ter fé que as coisas vão dar certo. Bate aquele momento deprê, de tristeza, né? Bate. Todo mundo tem esses momentos. Mas, no final, Deus sempre lhe dá uma solução. E aqui em casa mesmo, a gente se resolveu. Deus abriu as portas. E eu vou conseguir fazer meus exames. Tá tudo já caminhandado. Acho que no meio do mês que vem, que já tá pertinho, dia 15. Eu já vou marcar com a dermatologista pra passar com ela. Pra fazer os exames, né? Os 11 exames que eu preciso fazer. Pra pagar também a consulta. Pra poder fazer a consulta também com ela. Deus abriu as portas. Graças a Deus. Então, gente. Só gratidão. Então, eu vou parar de falar. Tá bom? Vamos lá pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Então, bora. Tchau. 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 Se inscreva. 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 ruim pra cortar filé de frango, aí eu acabo perdendo, assim, bastante filé, né, porque eu não sei cortar muito bem, aí eu prefiro ele congelado. Como eu comprei pra fazer já no almoço, então nem vai dar tempo de congelar. O que eu vou fazer, gente? Vou dar uma lavadinha nele aqui, vou cortar o filé, como vocês estão vendo aí, eu não sei muito bem cortar filé de frango, nem sei se é assim que corta, mas é do jeito que eu sei cortar. E aí, pra eu não perder carne, gente, porque só deu isso daqui, olha, e o peito é grande, viu? O que eu faço? Eu coloco o peito de frango pra cozinhar, e aí depois eu faço, tipo, um franguinho desfiado com o que ficou no osso. Então, eu sempre faço assim, pra não desperdiçar nada, gente. Então, cortei os filés, já vou temperar, e com esse daqui eu vou temperar também pra gente fazer um franguinho desfiado. Então, bora lá! Bom, meus amores, voltei então só pra encerrar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa arrumaçãozinha que eu dei aqui em casa, tava precisando. Tomei um banho, tô de cabelinho molhado, tomei um banho, vou dar uma saídinha, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não vai embora antes de deixar sua curtidinha. E não esquece de me seguir lá no Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue, me seguir lá, tá bom? Então, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!